Como devemos fazer a suplementação do complexo B, as vitaminas do complexo B? Se você quer saber mais sobre esse assunto e entender a importância do complexo B na nossa saúde, fica comigo até o final do vídeo que eu vou dar dicas importantes sobre esse assunto relacionado à saúde. Bom pessoal, primeiro entender o que é o complexo B. O complexo B é chamado dessa forma porque nós temos várias vitaminas que fazem parte dele. Nós temos a vitamina B1, a B2, a B3, a B5, a B6, a B7, a B9 e a B12. Então tudo isso é chamado de complexo B. E a importância dessas vitaminas do complexo B é que elas entram em muitas enzimas relacionadas ao nosso metabolismo. E a carência delas faz, de alguma forma, o organismo não estar realizando a sua plenitude. A gente vai ter consequências, sintomas, quando a gente tem carências dessas vitaminas. Precisamos ingerir essas vitaminas a partir da nossa dieta para a gente ter uma boa funcionalidade. E quem seriam as pessoas que têm carência dessas vitaminas? Como a gente pode entender que a pessoa está com carência de alguma dessas vitaminas? Em geral, a dosagem sanguínea não é a melhor forma de perceber essa carência. Talvez para a B12 isso é interessante, mas para as outras vitaminas fica um pouco difícil a gente saber se elas estão realmente em deficiência no organismo. Porque o sangue, como a gente fala, é veículo, é meio. Não é exatamente onde as vitaminas atuam. Então muitas vezes no sangue você dose e está normal, não significa que lá dentro das células, dos órgãos, você vai ter níveis adequados das vitaminas do complexo B. Porém a gente consegue na medicina, por alguns marcadores indiretos e pelos sintomas, desconfiar dessas carências. Em primeiro lugar, entendendo que o intestino é fundamental para essa absorção, que o estômago faz parte também dessa absorção das vitaminas do complexo B, as pessoas que usam os prazois da vida, as pessoas que têm gastrite crônica, que têm uma má digestão, que têm desbiose, que têm um intestino que não é funcional, que não evacua todo dia, já é uma desconfiança de que realmente essas pessoas vão ser afetadas com a carência das vitaminas do complexo B. As pessoas alcoolistas, as pessoas que fizeram cirurgia bariátrica, as pessoas que têm doença celíaca, uma doença autoimune, como a doença celíaca, e muitas outras condições vão impactar na absorção das vitaminas do complexo B. Então a gente precisa entender que em primeiro lugar, precisamos ter uma dieta que tenha um bom nível de vitamina B, do complexo B, e por outro lado precisamos ter um intestino que seja capaz de absorver esses nutrientes e colocar onde eles são necessários. Falando um pouco de cada vitamina dessas, para a gente entender as suas especificidades, por exemplo, a B1 é também chamada de tiamina, ela está presente nas carnes, principalmente na carne do porco e vísceras como o fígado, também ela está nos cereais integrais, como arroz integral, trigo e aveia, e nas leguminosas, como ervilhas e feijões. Isso é a B1. A B1 é muito importante, pessoal, para a questão do alcoolismo, porque o alcoolismo depleto a B1. A B1 é uma vitamina muito importante para evitar síndromes neurológicas, e muitas vezes a deficiência acontece quando justamente a pessoa não tem uma absorção adequada. Falando um pouquinho da B2, chamada riboflavina, ela está presente nos laticínios, no leite, no iogurte, nos queijos, nos ovos, principalmente na gêmea, nas verduras verdes, espinafre, brócolis e aspargos. A B2 é importante em uma série de questões, mas principalmente na ativação da vitamina D no nosso organismo. Quem não tem um bom nível de riboflavina, vai acabar tendo uma má ativação da vitamina D, e tendo toda uma consequência que a gente sabe do impacto da vitamina D na nossa saúde. A B3 é chamada niacina, está presente nas carnes, como frango, carne de vaca e peru, no peixe, como atum, salmão e truta, e nos grãos integrais, no trigo, arroz integral e cevato. Também a B3 é cofator, ela produz o NADH, que é um importante cofator para o ajuste mitocondrial, ou seja, vai produzir energia, disposição, vai fazer a síntese de ATP. A gente precisa ter um bom nível de niacina para a gente poder ter energia no nosso organismo. Então já estou falando aqui alguns sintomas para a gente ir percebendo se a gente não tem a carência de uma ou outra. A B5 é o ácido pantotênico, está nos cogumelos, principalmente o shiitake, no abacate, que também tem gorduras boas, e nos óvulos, principalmente a gêmea. A B6, piridoxina, fundamental para o nosso funcionamento cerebral, na ativação da serotonina, B6 muito importante, também para diminuir, para fazer síntese de neurotransmissores, B6 muito importante. Ela está presente nas frutas, principalmente bananas e abacates, nos gramos integrais e sementes, como aveia, girassol e gergelim, e nas carnes de frango e peru. B7, biotina, está nas nozes e sementes, como amêndoas, nozes e amendoim, nos ovos, na gema, a gente está vendo que o ovo é um super alimento, tem várias vitaminas do complexo B, nas leguminosas, como as ervilhas, os feijões e as lentilhas. Biotina é um importante nutriente para unhas, para cabelos, então se a gente tem queda de cabelo, unha fraca, nós vamos sempre pensar na biotina, como uma vitamina importante nessa ação. A B9, chamada ácido fólico, mas a forma ativa dela é metilfolato, a gente não suplementa ácido fólico, mas a gente suplementa metilfolato, porque algumas pessoas têm uma mutação numa enzima chamada MTHFR. Então, essa enzima, quando ela não está funcionando no corpo, não é tão incomum, ela não vai conseguir transformar o ácido fólico em metilfolato, podendo levar justamente a uma carência do metilfolato e prejuízo na gestação, prejuízos na parte cerebral da mulher, então, do homem e da mulher, mas principalmente na gestação, tem uma repercussão muito importante. A B9 está presente em vegetais de folhas verdes, como espinafre, couve e rúcula. Nas leguminosas, como os feijões, lentilhas e grão de bico, a gente está vendo que as leguminosas são fontes ricas de complexo B, muito importante na dieta, e nas frutas cítricas, como nas laranjas e nos limões. Isso é B9, pessoal. E a B12, que é muito conhecida, talvez a mais popular, ela está presente, chamada cobalamina, mas a forma ativa dela é metilcobalamina. Ela está presente nos produtos de animais, principalmente nas carnes, como figa de rim, nos peixes, como salmão, truta e sardinhas, e nos laticínios, no leite, no queijo e no iogurte. E a B12, pessoal, ela é responsável pela saúde neurológica, pela memória, pela capacidade e força, de comando neurológico do corpo. Um dos sintomas clássicos da carência de B12 é amortecimentos, é perda de memória, é ficar meio fora do ar. Então, a B12 é muito importante. E a questão é, como fazer a suplementação? Primeiro, a gente tem que entender quem precisa. Então, a gente precisa olhar esses sintomas, precisa avaliar a questão da digestão, da dieta da pessoa, se ela tem um bom aporte de nutrientes ricos em vitamina B12, se o estômago e o intestino dela funcionam bem. E se a gente chegar à conclusão de que ela precisa suplementar? Nós podemos fazer manipulações com altas doses de vitaminas do complexo B, de acordo com a necessidade individual de cada pessoa. Às vezes, a gente vai fazer uma dose alta de tiamina com riboflavina. Às vezes, vai fazer uma dose alta de metilfolato e metilcobalamina. Por exemplo, metilfolato, metilcobalamina e também AB6, a piridoxina. Essas três vitaminas do complexo B são muito importantes para controlar a homocisteína no organismo, que sabemos que é um marcador de risco cardiovascular e um marcador também que diz a qualidade da produção de neurotransmissores no nosso cérebro. Portanto, a gente pode, por marcadores indiretos, pelo quadro clínico, indicar a suplementação de uma vitamina ou outra. Podemos mandar manipular nas quantidades adequadas, porque os complexos vitamínicos que temos acesso nas farmácias, muitas vezes, têm doses baixas, não sendo suficientes para realmente termos um impacto de um ajuste no metabolismo. Eu não recomendo a compra de complexos vitamínicos de A a Z. E, por outro lado, nós temos um grande aliado, que são as terapias nutricionais injetáveis, que nós fazemos lá na clínica, que realmente, quando o paciente tem necessidade de uma reposição, é muito mais efetivo, é muito mais rápido, porque o paciente vai receber dentro da veia, lá no sangue, todas as vitaminas que eles têm necessidade. Então, a gente pode fazer também essa suplementação via venosa. Enquanto a gente não corrige o intestino da pessoa, enquanto a gente não corrigiu a dieta, a gente pode fazer a suplementação via oral, a suplementação endovenosa, e esse paciente vai ter melhoras, vai se sentir muito mais energético, com uma boa capacidade de concentração, sem dores no corpo, com atividade mais otimizada. Então, complexo B, pessoal, é essencial. Essas são as formas de fazer a suplementação. Se você tiver alguma dúvida sobre isso, deixa seu comentário aqui nesse vídeo. E se você gostou desse vídeo, já encaminhe para a sua família, para as pessoas que você gosta. Dê o seu like, se inscreva no canal, e estaremos juntos aqui, sempre proporcionando para vocês uma informação adequada para a sua saúde. Um abraço e até a próxima. E aí E aí E aí E aí E aí